Tiozinho se botando pretinho Como é que tá o nego da carrada assim? Essa é a inventação de moda do Paulinho, olha. Falou pra botar 260 por baixo, porque ele disse que a carga nem mexia. Claro, não mexeu pros lados, não mexeu pra trás daí. Aquele lazarento, pode deixar só vocês. Tu é doido. Vai dar tudo certo. Então tá rapaziada, temos aí arrochando. Deixa eu ir pra câmera aqui, peraí. Vai tretear pro lado de vocês. Não mudou muita coisa. Chovendo, né? Vai variar. Também passando em milho. Eu mais esse doido aqui do bordo. Vai lá na caixaria. Tchau, os gulinas. Tchau, Maria de nada. Tchau! Pô, desce época. Veja lá. Filmou também. Tchau, tchau. Tchau, tchau tchau tchau. Tchau, tchau tchau. Tchau tchau tchau. Aceleradinha Ficar o mais cedo possível Lá na América Esse gato é morto E eu perdi uma hora Para abastecer E coisarada, passar cinta E aí esperei o piapa Pegar as pílulas Bicho feio Agora tem uma pisadinha R$195 R$100 Chegando atrasado E não, aqui já tem um quarto R$100 Ainda está de boa Como é que está o nível assim De quem pegou chuva a noite toda E agora vai ficar tempo bom E aí ele vem com a linha É um fininho, rapaz É um duro Não tem o que fazer É um duro É um duro Não tem o que fare Ou Ou Est Olha só, olha esse dia, velho, amanhecer assim e o caminhão todo sujo, parece que faz um mês que eu não lavo o caminhão, é, na verdade faz um mês, tem mais de um mês, só lavando as rodas e cabina, ah esse dia, na semana passada, acho que estava a ver, ele todo, no poste, estava a ver, toda de paninha, vai ouvir um equipe por aqui, ai ai ai, vai para cima a casa, eu não vi um tubo, vai esse céu ai 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 quase chegando na, oEMITUBA, oEMITUBA SPARTC, O que é isso? O... O Boca! A primeira vez O Boca change in Serra de Areia ao Pauso, aqui já é Osório, quase já eu acho, quase chegando no túnel, o túnel do tempo, um novo me alcançou aí ó, carregadinho da bolinha d'água, bolha d'água e sei lá como é que é esse rolo, melanciazinho, a gente tem que se botar, né, se der tudo certo até umas 10 horas da manhã encostadinho lá não, eu vou arrasando M&M para descarregar, vamos ver se pá, vou lá para Tavares para carregar uma cebola hoje ainda, vamos ver se cara vai me pagar o seu pedido ali, vou me pagar o seu pedido e eu vou colocar lá. Pauta hora, vamos montar lá e pagar o seu pedido e essas placas de pão aí que não dá de saber de onde é que é o caminhão. meu vidro não tá abrindo, sinto muito assim, é mexidão esse caminhão dele, olha só, acho que no vidro não vai dar de que tá, mas o barulho da turbina grilando, tudo é doido, até quando é mexidão a turbina grila, o barulho grilou. Esse caminhão lá também tá, passou, parou, passei, nunca passou, tá na vibe também, muito louco. E ela desce bem logo lá da Gavara, lá da traseira alta, não é como é que ficou mais. O Bruno, os patinados nas artes. E o E2, o topo. E o E2, o topo.